Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que está acompanhando nossa sessão, meus cumprimentos. Quero destacar aqui as obras, o vereador Maurício já mencionou, o vereador Omir falou também alguma coisa com respeito à reunião que tivemos e à assinatura de ordem de serviço com o prefeito Mário. Isso é uma ação muito importante para a cidade do Menal e passa por cada um dos parlamentares que a questão, parabenizar a Câmara de Vereadores que deram o aval, assinaram todos os processos junto à Prefeitura com relação a financiamentos, recursos que podem viabilizar e trazer mais qualidade de vida para cada um dos munícipes de Menal, em especial os moradores dos nossos 35 bairros. E aqui eu não vou deixar de mencionar a rua Henrique Mert. Henrique Mert é uma obra importante, Ligação Salto do Norte, Baden-Furt e Topovazinha. E além disso, vamos fazer uma grande rotatória na saída da rua Henrique Mert, que vai trazer segurança, qualidade de vida para a nossa gente. Outras obras, vereador Maurício, que foram mencionadas aqui, praças e vias que vão ser pavimentadas, revitalizadas com a ação dessa Câmara, dessa Casa, juntamente com o prefeito Mário Delbranto. E aqui eu quero destacar também uma solicitação há muito e me dirigir ao secretário Alexandre Matias, que sabe das demandas, em especial o Colégio Lúcio Esteves. O Colégio Esteves tem uma história e tem as suas demandas, tem as necessidades de melhorias na sua estrutura física. E precisamos melhorar algumas salas de aulas, não diferente a questão também do ginásio, no fundo do ginásio nós somos ali com uma situação bastante íngreme, que vai extrema com a Casa São Simeão e as fortes chuvas vêm trazendo prejuízos, precisamos fazer uma nova tubulação ali para as águas fluviais não trazerem problema para o ginásio, nem para a quadra ali onde temos, e o campo de futebol, onde as crianças praticam o momento de lazer, as suas educações físicas. Então fica aqui a minha sugestão ao secretário, também vou levar isso ao secretário Ricardinho, também ao secretário Dirk, para que possamos fazer essas ações o quanto antes, para melhorar o dia a dia da nossa gente. E também quero aqui agradecer ao prefeito Mário, que no dia em que assinamos ali as ordens de serviço, cobrei e ele já mencionou que está sendo feito um estudo de viabilidade à rotatória da Cristiano Carsten com a Frederico Yentes. Eu vou continuar cobrando isso porque é uma demanda, uma demanda importante que nós precisamos atender há, sem dúvida, um momento em que nós precisamos viabilizar aí essa obra para que possamos trazer segurança, qualidade de vida para a nossa gente. Isso é fundamental que tenhamos ali na comunidade. Concedo a parte, vereador. Com autorização do orador, o vereador Ailton de Souza Ito. Vereador, líder do governo, Juvino Cardoso Neto. Reforço também, eu sei que o senhor também já tinha feito esse encaminhamento, a rotatória Frans Foros com o Jacob Neixo. Ali é urgente também, vereador, é urgente porque já foram feitos alguns encaminhamentos, ex-vereadores que até na época faziam parte do governo atual, naquela época, e não conseguiram tirar o papel. Ali eu acho que é primordial. E conseguindo com que implantasse essa rotatória, que consiga, que consiga, o senhor conhece a região da Jacob até proximidades da Eixibel, a recuperação daquela camada asfáltica. Nós precisamos recuperar aquela camada asfáltica, que a buraqueira ali é muito grande, já não tem acostamento para as crianças quando saem da aula. Alguns imóveis ali acabaram não fazendo. Você imagine com um buraco, o carro desvia no buraco, para não pegar o buraco, vai pegar o pedreço naquela via. Então, vamos lutar juntos para que a gente consiga também esse recapeamento. Estranho, vereador Juvino, muito estranho que deputados que moram naquela região não botaram nenhuma emenda parlamentar para ajudar essa obra ali. Eu fico triste quando isso acontece. Tendo deputado da região, eu... Obrigado, vereador. Obrigado, vereador, importante obra que precisa também, que é o professor Jacob Binaschi e Franz Follis. Senhor presidente, mais dois minutos. Mais dois minutos, a Vossa Excelência. Obrigado aí, senhor presidente. Gostaria de deixar um minuto aí, uma parte de um louvor que a TVL possa soltar. Obrigado. 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 Obrigado.